No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bom dia, ministro. Bom dia, Luciano. É um prazer estar com você e com todos os seus ouvintes. Prazer é nosso, seja bem-vindo. No programa o ministro vai falar sobre a campanha nacional do desarmamento, que já recolheu mais de 25 mil armas entre maio e setembro deste ano. O número supera em mais de 20 vezes o total recebido de janeiro a abril deste ano pela Polícia Federal, que é o órgão responsável por acolher as entregas voluntárias de armamentos fora das mobilizações. O ministro vai falar também sobre ampliação no efetivo da Operação Sentinela, que atua para prevenir e reprimir crimes transnacionais, como o tráfico de drogas e de armas. Um outro assunto a ser tratado hoje diz respeito às ações realizadas para combater cartéis, um dos focos da atuação do Ministério este mês. O ministro José Eduardo Cardoso começa a conversar agora, ao vivo, com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Fortaleza, da Rádio Verdes Mares, Nilton Salles. Bom dia, Nilton. Ministro, bom dia. Senhor analista amigo, entrevistador. Nós estamos apreendidos com relação à aproximação da Copa do Mundo, com relação à entrada de contrabando no Brasil, principalmente drogas. Como o ministro tem um plano, a gente queria que ele pudesse explicar para a gente como é que vai ser feito esse plano. Bem, Nilton, acho que uma questão importante que nós temos que ter claro é que nós vamos ter grandes eventos no Brasil. E, para isso, nós vamos precisar desenvolver toda uma política de segurança que implica não só em ações do governo federal, mas também numa articulação com os governos estaduais e com os próprios municípios. Para isso, nós criamos uma secretaria, que é a Secretaria Especial de Segurança para Grandes Eventos, que terá o encargo de coordenar essas atividades realizadas em conjunto por todas as forças federais, incluindo o Ministério da Defesa, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica, bem como também com as forças das polícias dos estados e uma atuação interligada, claro, com os municípios. Essa secretaria está colocada sob o encargo de um delegado federal, o doutor Botelho, que já está desenvolvendo todo o plano de segurança da Copa. Então, portanto, no que se refere à Copa do Mundo, nós teremos a divulgação em curto espaço de tempo do grande plano de segurança que nós vamos desenvolver. E tenho certeza, pelo que eu tenho acompanhado, que teremos eventos bastante seguros, com alto padrão de eficiência na nossa atuação. Agora, isso não prejudica outros campos de atuação que nós temos que ter, não só visando esses grandes eventos, mas como também visando a nossa política de segurança cotidiana. É nessa perspectiva que nós lançamos o nosso plano de fronteiras, que pela primeira vez na história do Brasil, congrega, através de um esforço coordenado, as ações do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa. Ou seja, nós temos hoje atuando de forma articulada a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, as três armas do Ministério da Defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica, e ainda uma relação que nós temos cada vez mais articulado com a própria Receita Federal e com o Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista as características da nossa fronteira, muitas delas ocupadas por áreas florestais. Nesta linha, nós temos desenvolvido a Operação Sentinela, que já existia no governo presidente Lula, mas foi reformulada e ampliada no nosso governo, e a Operação Ágata, que são intervenções militares muito fortes feitas na região de fronteira. E o resultado, eu posso garantir, tem sido bastante exitoso. Quando você pega os números deste período, desde que iniciou essa Operação de Fronteiras, em junho deste ano até hoje, nós tivemos uma elevação muito grande de apreensões de drogas, tivemos um nível de abordagem de carros, aeronaves, como talvez nunca tenha ocorrido na história brasileira. E o mais importante é que nós temos feito isso de forma muito bem coordenada, muito harmônica, com o Ministério da Defesa. O Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa têm atuado de uma forma muito integrada num comando único. Nós, portanto, temos muito ainda a fazer, mas posso afirmar com segurança que todas essas políticas gerarão no Brasil eventos seguros, não só para todos os brasileiros, mas também para aqueles que aqui, enquanto turistas, vierem acompanhá-los. Alguma outra pergunta, Newton? Não, senhor, muito obrigado e bom dia, Vindos. Nós agradecemos a sua participação e agora vamos a São Paulo. Da Rádio Capital AM, fala Cid Barbosa. Alô, Cid, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas e muito bom dia, ministro José Eduardo Martins Cardoso. Ministro, está sendo anunciada aí ampliação no efetivo da Operação Sentinela, que tem exatamente o objetivo de combater os crimes transnacionais, como o tráfico de drogas e de armas. Por outro lado, as entidades que representam delegados e peritos da Polícia Federal enviaram, no mês passado ao Congresso, uma carta pedindo ajuda dos parlamentares porque o Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, o FUNAPOL, sofreu um corte de 28% neste ano. O que o senhor diz a respeito? Veja, eu acho que nós temos que entender o contexto em que as coisas se inserem. Este ano, nós tivemos, em decorrência da situação econômica que todos têm acompanhado e visto, um contingenciamento de 50 bilhões no governo federal. E, óbvio, isso atingiu todos os ministérios. Não seria possível que o Ministério da Justiça escapasse disso. Isso foi um esforço que todos os ministérios tiveram que fazer, justamente para que nós conseguíssemos, hoje, estar preparados para enfrentar a situação econômica que atinge o mundo inteiro. E vocês têm visto que o Brasil tem saído bem nesse processo de crise, ou seja, nós estamos preparados para enfrentá-la. Se nós não tivéssemos tido essa prudência, nós não estaríamos na situação que hoje nós estamos. Mas, claro, isto implicou nesse contingenciamento. Por esta razão, nós tivemos uma preocupação muito grande nesse período de buscar maximizar os nossos recursos humanos através de uma melhoria do nosso gerenciamento, buscando com que cada dinheiro existente no nosso orçamento pudesse render o dobro daquilo que renderia normalmente. E nós temos tido êxito, porque, se vocês compararem o nível e o número de operações que a Polícia Federal desenvolve este ano, ele é equivalente, praticamente, ao do ano passado. Alguns meses um pouco mais, outros meses um pouco menos. Ou seja, não caiu o nível de operações, apesar de nós termos tido esse contingenciamento. Além disso, nós recebemos verbas extras, ou seja, verbas que a Presidência da República liberou para nós justamente para atuações, dentre elas a do plano de fronteiras. A Presidência da República tem o plano de fronteiras como uma prioridade do seu governo. Nós sabemos da gravidade que nós temos nas nossas fronteiras. Nós temos uma extensão de quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, de difícil fiscalização, porque fazemos fronteiras com vários países, algumas regiões de mata, outras de terras indígenas, outras com pequenos aglomerados urbanos. Ou seja, nós temos situações das mais diversificadas. E fiscalizar 17 mil quilômetros de fronteiras não é simples. Por isso, nós desenvolvemos a Operação Sentinela, desenvolvemos a Operação Ágata, todas com um excelente resultado, com a garantia de recursos orçamentários para isso. Nós tivemos um aporte de receita, de recursos para isso, e ainda teremos mais nos anos seguintes, inclusive com a autorização para concursos e provimento de cargos vagos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, portanto, sob esse aspecto, eu posso dizer, a Operação Sentinela, as atividades da Polícia Federal estão garantidas no seu funcionamento, na sua continuidade, inclusive com novos concursos, com reposição de quadros, porque isso é uma prioridade do governo da Presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, se o contingenciamento não atrapalhou em grande medida as nossas ações ao longo deste ano, nos anos seguintes, pode ter absoluta certeza, nós vamos desempenhar muito melhor as missões que nos são dadas por lei e nos são cobradas, exigidas pela sociedade brasileira. Alguma outra pergunta, Cid? Em relação à campanha, tire uma arma do futuro do Brasil, o governo está empenhado nessa campanha de desarmamento. Por outro lado, o deputado Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul, recentemente denunciou que mais de 3 mil armas foram roubadas, por exemplo, de fóruns em todo o Brasil. Quais são as ações que o governo pode desenvolver no sentido de promover o desarmamento, além de pedir para o cidadão se desarmar e também proteger as armas que estão legalizadas ou em poder da justiça? A pergunta é muito boa, porque nós temos na campanha de desarmamento o objetivo de tirar o maior número possível de armas de circulação, porque as armas geram violência, as armas, às vezes as pessoas acham que tendo uma arma vão conseguir se defender. Isso, os estudos mostram que não é verdade. O efeito surpresa de um assalto, a possibilidade de alguém ter um desatino num certo momento da vida, a possibilidade de uma criança pegar uma arma e praticar violência inadvertidamente, essas são situações que se repetem no cotidiano brasileiro. Esses últimos dias têm demonstrado isso. uma criança que, infelizmente, atira a sua professora e se suicida, situações de violência que estão se colocando de uma forma absurda, o que mostram que a arma é sempre um risco, é sempre um perigo. Então, a campanha tem esse objetivo, retirar a arma de circulação. Porém, existem armas que já foram retiradas de circulação e que representam potencial risco diante da possibilidade de serem desviadas. Por exemplo, embora nós não tenhamos números seguros acerca disso, eu creio que estão acauteladas nos fóruns de todo o país cerca de 700 mil armas. Pelo menos essa é uma informação que nós recebemos. E, enquanto essas armas não forem destruídas, elas podem ser furtadas, elas podem ser roubadas, elas podem ser desviadas dos fóruns, como tem acontecido. E, como bem observou o meu querido amigo, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Ora, essa situação tem que ser enfrentada. Nós já dialogamos com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro César Peluso, e já acertamos com o ministro Peluso um termo de cooperação que será afirmado entre o Ministério da Justiça e o CLJ, e que será assinado nos próximos dias, em data a ser marcada. Este termo, ele busca conjugar os esforços do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Defesa para que essas armas que estejam depositadas e acauteladas nas unidades forenses de todo o país sejam destruídas o mais rapidamente possível. Ou seja, nós queremos agilizar eventuais perícias, eventuais situações judiciais que sejam exigidas em relação a essas armas para que elas possam ser destruídas. E, portanto, haverá, com início já nos próximos dias, assim que nós formalizarmos este termo de cooperação, um entendimento entre o Poder Executivo, isto é, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa e do Conselho Nacional de Justiça, para que essas armas sejam o mais rapidamente destruídas. E é por isso que a campanha do desarmamento, assim que nós assinarmos este termo de cooperação, ela terá com o objetivo não só tirar armas das ruas e destruí-las, mas também destruir armas que estão acauteladas em várias unidades do país para que elas não tenham a possibilidade de serem desviadas e voltarem à circulação. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora a participação da Rádio CBN de Manaus com Samara Souza. Bom dia, Samara. Bom dia, Luciana. Bom dia ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bem, Ministro, a Força Nacional, uma parceria do governo do Estado do Amazonas com o governo federal, mandou recentemente mais 24 homens para reforçar o policiamento no sul do Amazonas, precisamente na comunidade de Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré, para reforçar as ações de segurança nas áreas de desmatamento ilegal e conflito agrário da região. Pergunta ao senhor, ministro. Há um trabalho específico para intensificar a campanha do desarmamento nessas áreas de conflito? Sem soma de dúvida. Eu tenho conversado, inclusive, a respeito com o governador Omar Aziz, que é um grande parceiro do governo federal, do Ministério da Justiça, exatamente na perspectiva de nós termos o ataque a essas situações de violência. Nessas zonas de conflito, é importante ter claro que nós temos várias causas que geram essa situação. O armamento excessivo é uma delas, e, portanto, a intensificação da campanha de desarmamento é central. Mas há outras causas. Boa parte destas situações de violência que acontecem no norte do país tem a ver com disputas agrárias, ou seja, com a não regularização fundiária, a disputa por terra, que gera também disputas geradas, que propiciam disputas causadas pelo desmatamento, por situações de criminalidade muito específicas de certas regiões do país e, em parte também, da região norte. Nós mesmos desenvolvemos, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, a chamada Operação de Defesa da Vida, que foi lançada com a ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e as polícias estaduais. Naquele momento em que nós tivemos lamentáveis acontecimentos na região norte do país, com várias pessoas sendo exterminadas e várias pessoas colocadas sob risco. Eu estive presente no estado do Amazonas, estive no estado do Pará, estive em outros estados brasileiros, justamente para discutir com os governadores esta linha de trabalho. Ou seja, nós temos várias frentes de atuação nos estados do norte do país, em certas zonas de conflito, para que nós possamos reduzir a criminalidade, reduzir a violência, reduzir a taxa de homicídios. A campanha do desarmamento é uma delas. Mas, além disso, nós temos que atacar as causas, tratar, e isto o INCRA vem cuidando, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem cuidando, o Ministério do Meio Ambiente vem cuidando. Quer dizer, atacar a questão do desmatamento, atacar a questão da disputa fundiária através da regularização dessa situação. porque, se por um lado nós temos que atacar em si o problema pela ótica da segurança pública, no fundo nós também temos que atacar as causas sociais que geram esse problema. Essa é a razão pela qual nós temos atuado muito em conjunto com esses ministérios. Não é um problema fácil de resolver, mas nós temos buscado cumprir o nosso papel numa parceria muito estreita com os governadores dos estados e, principalmente, o estado do Amazonas, com o meu querido amigo, o governador Omar Aziz. Alguma outra pergunta, Samara? Sim, Luciano. Ministro, há uma parceria com os países vivinhos da tríplice fronteira para combater esses crimes que acontecem nas fronteiras, principalmente aproveitando a Operação Sentinela que é feita pelo Brasil? A pergunta é muito boa, Samara, porque o nosso plano de fronteiras, ele parte de um pressuposto. Nenhum programa de segurança pública consegue ser efetivado se não houver a integração de todas as forças que atuam nessa área. Por isso que nós integramos as forças do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, por isso que nós integramos as forças federais com as forças estaduais, criando inclusive comitês de gestão integrada nos estados de fronteira, como hoje nós temos em vários estados, e por isso que nós estamos buscando o mais possível integrar as forças policiais brasileiras com as forças policiais de outros países. Nós temos já vários acordos de cooperação e de integração destas forças, com resultados bastante positivos. Por exemplo, nós temos tido um trabalho bastante estreito de colaboração com a Polícia Paraguaia, o que nos permitiu recentemente a erradicação de plantação de maconha em solo paraguaio feita pela Polícia Federal Brasileira. Da mesma forma, nós conseguimos fazer uma forte erradicação de plantações de coca ilegais no Peru também com esta colaboração. Hoje a Polícia Federal tem vários adidos nas nossas embaixadas em outros países. Temos adidos no Paraguai, temos adidos na Bolívia, temos adidos na Colômbia, temos adidos no Peru. Ou seja, nós temos um entendimento, e cada vez mais buscando um entendimento muito forte com os países da região de fronteira. Porque sem esta integração, sem esta troca de experiências, sem esta troca de informações, nós nunca conseguiríamos enfrentar a contento esse tipo de criminalidade que entra no país pelas fronteiras. E recentemente, inclusive, tive uma reunião com o governo francês por uma questão que às vezes as pessoas não lembram. O Brasil tem uma fronteira com a Guiana Francesa, que é território francês. E nós temos já uma ponte que está para ser inaugurada que liga o Brasil à Guiana Francesa, que liga o Brasil à Cayenne. A Cayenne não, mas à Guiana, onde a capital é Cayenne. E isto dará problemas futuros muito sérios se nós não tivermos uma integração com a polícia francesa ou desenvolvendo uma política de segurança naquela região. Por isso, esta vem sendo uma preocupação central, uma preocupação forte do governo brasileiro, discutindo políticas que integrem efetivamente as polícias, não só dos países que fazem fronteira conosco, mas também com outros países do mundo, uma vez que hoje o crime, infelizmente, também passa por um processo de integração globalizada. E nós temos que ter essa integração internacional para que nós possamos enfrentá-lo à altura. Estamos entrevistando o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. A EBC disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país no mesmo canal da Voz do Brasil via satélite. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. E agora a participação da Rádio Cultura AM de Foz do Iguaçu, no Paraná, com Cida Costa. Bom dia, Cida. Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. A minha pergunta, ao mesmo tempo, uma afirmação, ministro, uma compreensão. Terminou a Operação H2 aqui na fronteira de Foz do Iguaçu, com o Paraguai, com o Rádio Leste, com o Iguaçu, Argentina. O que nós percebemos nessa última semana, principalmente, ministro, no que se refere à volta da criminalidade com o ponto a total. O contrabando volta a atuar na nossa fronteira com uma força devastadora. O contrabando, aí a gente pode perceber, inclusive, o aumento de veículos pela BR-17, aumentou violentamente a própria estatística da Polícia Rodoviária. O que mostra, assim, quando a segurança é reforçada na nossa fronteira, esses volumes de contrabando, de armas, de tudo, caem muito, violentamente. As forças de segurança viram as costas, vão embora, retomam todo o esquema novamente. Tem várias atividades que estão loteadas para depósitos. Aí não se sabe se só de contrabando, ser de drogas, o que é. Então, o que se percebe é a necessidade urgente da permanência que marca mais forte do governo aqui na nossa fronteira. Isso não é possível, ministro? Veja, eu não posso te dissecar o nosso plano de segurança de fronteiras, mas eu posso te dar um indicador importante. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. É impossível você manter nos 17 mil quilômetros ou nos 34 pontos vulneráveis que nós temos de fronteira detectados por nós um contingente militar permanente como esse que é deslocado na Operação Ágata. Isso é impossível. Aliás, seria fantástico que pudesse, mas isso é absolutamente impossível. Seja pela impossibilidade efetiva de termos recursos humanos, materiais e financeiros que pudessem fazer isso de uma forma permanente. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a Operação Ágata, que é uma intervenção muito forte em pontos não declarados do território nacional e em datas não marcadas, que tem um elemento dissuasório muito forte, ou seja, inibidor muito forte. E mantemos a Operação Sentinela articulada com a Operação Ágata dentro de uma situação permanente, onde nós mudamos a atuação das forças policiais. A Polícia Federal fica numa atividade mais de investigação e inteligência. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional numa situação mais ostensiva de fiscalização desses pontos vulneráveis. O que nós articulamos e tem dado resultado? Isso foi muito bem demonstrado na Operação Ágata 1 e tenho certeza que será demonstrado na Operação Ágata 2. Quando nós fazemos a operação dissuasória na Operação Ágata e ela termina, aquela situação que ficou reprimida do tráfico, do contrabando de armas, ou seja, de todos os crimes que ocorrem na fronteira, ela tende a buscar uma imediata volta. É exatamente o que você falou, ou seja, durante um período há a paralisação e depois volta. E é aí que nós fazemos a apreensão, é aí que nós pegamos com o maior êxito. Ou seja, você inibir por um período e aí, quando se retorna, aí nós temos ações espetaculares. O maior resultado da Operação Ágata 1 não foi doente à sua realização, porque o tráfico para, é depois do término da operação. Então, veja, isso é muito articulado. Ou seja, quando o crime organizado acha que as coisas relaxaram, ele vai para a ofensiva e é aí que você pega, que você apreende, que você também fiscaliza e acaba tendo bons resultados. Basta você ver o resultado das operações que foram feitas na Operação Sentinela após a Ágata 1 e você verá que o nível subiu muito de apreensões. E eu tenho certeza que acontecerá o mesmo na Ágata 2, aí na região de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira. O que não quer dizer que nós não precisamos ainda melhorar mais. Nosso plano de fronteira é um plano para quatro anos. Nós vamos crescer o efetivo da Operação Sentinela. Nós estamos estudando medidas importantes. Você sabe, por exemplo, que aí no Rio Paraná, que eu tive o problema de percorrer, junto com o governador Beto Richa, aí naquela extensão que vai até o lago, que faz aquela fronteira com o Paraguai e vai até o lago do Itaipu, que são aproximadamente 12 quilômetros, aqui nós estamos estudando medidas de intervenção ali, inclusive pensando em fazer um parque linear na nossa costa para evitar exatamente essa situação de contrabando, essa situação de passagem de mercadorias que nós temos, lamentavelmente, de uma forma muito intensa ali. Ou seja, nós estamos estudando todo um conjunto de situações. Temos, por exemplo, no Estado do Paraná uma grande articulação, como a do Beto Richa, que recentemente criou um comando de gestão integrada com a nossa presença, está criando um batalhão de fronteira no Estado do Paraná. Então, tudo isso está sendo feito. Agora, é importante perceber, a Operação Ágata e a Operação Sentinela se complementam e se entrelaçam num único plano, que a meu juízo tem sido bastante exitoso, como mostram os resultados. Alguma outra pergunta, Cida? Para finalizar, ministro, não é possível que mesmo o Exército, que nós temos os partéis aqui do Exército Brasileiro, localizado em Foz do Iguaçu, em Cacabéu, cidade pertinha, não estaria na hora desses homens do Exército ficarem permanentemente dando apoio à política rodoviária, à Ministério da Federal, de uma vez por todas? Veja, o nosso plano prevê isso. É importante ter claro que a Operação Sentinela, embora coordenada e executada pelas forças do Ministério da Justiça, elas recebem o apoio logístico e a atuação conjunta das Forças Armadas na medida das suas disponibilidades. Então, isso está sendo feito, é evidente, há muito ainda a crescer e a progredir. Agora, vamos ser claros, vocês viram uma presença muito forte militar nesses dias na região da Tríplice Fronteira, que é a Operação Ágata. Recentemente, inclusive, um deputado amigo do Paraná me dizia que, para percorrer as estradas, ele parou em quatro barreiras muito fortemente localizadas, uma fiscalização muito forte. Por quê? Porque aí nós temos um elemento dissuasório forte. A partir daí, na Operação Sentinela, nós atuamos com inteligência, com investigação e também com vigilância ostensiva. Não no mesmo padrão, mas, óbvio, porque seria impossível, mas em padrões que nós tentamos atacar as situações de vulnerabilidade de fronteira. Aquilo que as Forças Armadas puderem fazer, uma vez que as Forças Armadas, por imperativo legal, têm a atuação de segurança pública nas regiões de fronteira, nos 150 quilômetros das fronteiras, elas estão fazendo e ainda farão mais, porque cada vez nós estamos mais integrados na Operação Sentinela. Agora, isso tudo é um plano, é uma estratégia, não posso tecer mais considerações, porque quando você fala em estratégia de segurança pública, se eu entregar detalhes dos nossos planos, os nossos inimigos, os criminosos ficam sabendo. Mas pode ter certeza que nós estamos melhorando muito essa atuação conjunta entre as nossas forças. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora, a participação da Rádio Cultura 1110 AM, de Florianópolis, Santa Catarina, com Paganini. Alô, Paganini, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ao nosso Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bom dia e uma ótima semana a todos. Ministro, o Brasil tem o Estatuto do Desarmamento. Sabemos que Lei 10.826 entrou em vigor em 2003 e regulamenta o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição no Brasil. Este estatuto é bem conhecido e divulgado para o povo brasileiro? Olha, eu acredito que ainda falta muito de divulgação em relação ao Estatuto do Desarmamento. Ainda há muitas dúvidas em relação a que pessoas podem ter armas, que pessoas podem não ter armas e, portanto, acho importante, sim, que se façam campanhas de esclarecimento em relação aos direitos das pessoas geradas por esse estatuto. Inclusive, aquilo que me parece a força motriz dessa lei, que é a questão do desarmar. Ainda nós temos, como eu dizia agora há pouco, uma cultura da violência muito forte no país. As pessoas acham e se sentem mais protegidas quando tem uma arma na sua casa, quando tem uma arma, quando porta uma arma. Isto é uma falta de compreensão total da realidade. O portar uma arma é um risco para quem aporta. Há um risco de acidente. Quando as pessoas morrem por acidente, há um risco, às vezes, a pessoa mesmo bem adestrada, bem treinada no uso da arma, cometer desatinos. Há o risco de um parente, de uma criança pegar esta arma e cometer uma violência. Recentemente, eu vi um depoimento muito comovente do pai daquele menino que pegou a arma dele e, infelizmente, gerou uma tragédia, em que ele dizia o seguinte, não usem arma. Eu sou uma pessoa treinada, minha família, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. E meu filho pegou a arma num lugar que eu guardava, que achava seguro e cometeu aquela situação lá de violência que entristeceu. e o Brasil todo passou a viver de luto naqueles dias por causa disso. E ele dizia o seguinte, eu sou aderro da campanha de desarmamento. E, olha, era uma pessoa que precisava da arma para trabalhar. Então, é essa política que vem do Estatuto do Desarmamento. Mas, infelizmente, as pessoas ainda resistem a isso. Há interesses econômicos por trás, há empresas que querem vender armas, pessoas que querem vender munições e, portanto, trabalham tentando criar obstáculos à difusão desta ideia. Mas essa é uma situação que nós estamos vencendo ao longo do tempo. Nesta campanha de desarmamento, nós já aprendemos 25 mil armas. E com uma novidade, e é que é importante nós dizermos a todos os ouvintes, como nós garantimos nessa campanha o anonimato, ou seja, uma pessoa que entrega a arma, não tem que se identificar e, mesmo assim, recebe um pagamento de R$ 100 a R$ 300, de acordo com a arma que efetivamente entrega, nós tivemos a entrega de armamento pesado pela primeira vez nas campanhas de armamento. Nós tivemos, por exemplo, mais de 50 fuzis entregues nesta campanha. Tivemos submetralhadoras entregues e metralhadoras entregues nesta campanha. O que, inclusive, nos surpreendeu muito. As pessoas voluntariamente entregando fuzis, numa dimensão que nunca havia acontecido. Isso eu considero um grande êxito desta campanha de desarmamento. O fato de nós termos obtido não só a arrecadação de 25 mil armas, mas, dentre elas, de armamento pesado. Espero que, até o final do ano, nós consigamos arrecadar muito mais armas. Eu sempre digo, as pessoas perguntam qual a sua meta para a campanha de desarmamento, eu digo, a maior possível. Se eu tiver que tirar verba de outros setores do Ministério da Justiça para pagar armas que são entregues pela população, eu o farei com grande prazer. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Gazeta MCBN, de Cuiabá, no Mato Grosso, com Michele Figueiredo. Alô, Michele, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. Muito bom dia a todos que nos ouvem. Ministro, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Existe uma revolta muito grande da população aqui de Mato Grosso e até de alguns deputados por conta de um decreto boliviano que permitiu a regularização de carros roubados mediante o pagamento de uma taxa. Inclusive, um deputado aqui de Mato Grosso, o deputado Emanuel Pinheiro, vem encampando a ideia de que se nada for feito pelo governo boliviano, que o consulado da Bolívia em Mato Grosso seja fechado. Eu queria saber o que o governo federal tem feito, quais as ações que têm sido desencadeadas pelo governo federal na tentativa de negociar o fim dessa regularização de carros roubados na Bolívia. Mato Grosso acaba sendo uma das principais vítimas, já que aqui a gente tem estatísticas que mostram que, a cada mês, 60 carros são levados daqui para o país vizinho. Nós temos tido um diálogo permanente com o governo boliviano e um diálogo respeitoso, porque a Bolívia é um país irmão e soberano. Então, nós temos que, obviamente, dialogar com o governo boliviano, como nós temos feito, mostrando que, muitas vezes, certas situações que lá são colocadas como apropriadas para o povo boliviano podem trazer efeitos reflexos funestos em países de fronteira, como é o caso do Brasil. Eu mesmo estive na Bolívia, conversei muito à época com o então ministro, Sacha Lorente, ministro do interior da Bolívia, sobre essa questão e também sobre outras questões importantes. Por exemplo, na Bolívia, a receptação não é crime. E isso, claro, favorece situações de desvio de mercadorias no Brasil para serem vendidas em território boliviano. Tudo isso está fazendo parte de uma discussão permanente que nós temos com aquele governo, inclusive de colaboração. Eu iria, inclusive, há cerca de uma semana atrás, até Cochabamba, onde nós estaríamos celebrando um acordo com o governo boliviano e com o governo norte-americano, na perspectiva de colaborarmos em situações de fronteira. Portanto, é evidente, nós temos que ter uma situação respeitosa com a Bolívia, Bolívia é um país irmão, mas isso não quer dizer que nós não devamos ter uma postura ativa neste entendimento com o governo boliviano para que nós evitemos situações que lá sejam decididas e que tragam problemas em território nacional. Essa questão dos carros, a questão da receptação e outras são questões que estão sendo tratadas pelo governo federal com o governo boliviano e também pelo nosso adido na embaixada, brasileira, em La Paz. Eu espero que nós cada vez mais consigamos ter uma proximidade entre as nossas polícias, entre as nossas políticas de segurança, para que nós possamos solucionar problemas dessa natureza. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, uma parceria da EBC Serviços com a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto. E agora nós vamos contar com a participação da rádio Belém FM, de Belém do Pará, com Antônio Carlos, ao vivo. Alô, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro José Eduardo Cardoso. A participação, mais uma vez, para participar desse programa. Ministro, a nossa preocupação toda, Ministro, é que tempo atrás aconteceu aqui em Belém o jogo do Brasil-Argentina, onde teve uma confusão, violência, morte. E agora, que sentimento vai acontecer aqui em Belém, no próximo fim de semana, o Cid Nazaré, que é mais de 2 milhões de pessoas que participam desse evento religioso. Será que seria possível, eu disse para o intervir com o governo, para poder trazer para Belém a força nacional? Porque, tipo, a gente vê na noticiada aqui em Belém, todos os dias, crianças, adolescentes, presos aí com os adultos nos presídios, entendeu? E os carros das polícias aí, da segurança, tudo no estacionamento parado, sem gasolina, sem nada. Então, nós estamos numa situação de meio simples de parar aqui em Belém. Bom dia, ministro. Bom dia, é um prazer falar com você. Na verdade, o que é importante ter claro é que toda essa questão de segurança pública, ela tem que ser feita dentro de uma relação estrita de colaboração entre o governo federal e o governo estadual. O que eu posso te dizer é que eu já estive pessoalmente em Belém, participando em reuniões com o governador, com o secretário de Segurança Pública, e o governo federal está inteiramente aberto a estabelecer uma colaboração com o governo estadual. O que nós não podemos fazer, porque a lei não nos permite, é deslocar contingentes da Força Nacional para qualquer Estado sem a solicitação do governo do Estado. Para que eu possa alocar a Força Nacional no Estado, é necessário que o governador nos solicite. Eu tenho absoluta certeza, desde já afianço, que se possível em Nazaré ou para alguma atividade for necessário o deslocamento da Força Nacional para o Estado do Pará, basta que o governador nos solicite e nós faremos, evidentemente, o acompanhamento e a liberação que for necessário dentro das nossas possibilidades. Mas, repito, essa é uma questão que eu não tenho como decidir por respeito à autonomia dos Estados. Estados. Qualquer situação de alocação de Força Nacional em território de Estado exige uma solicitação do governo. E, se assim for feito, nós analisaremos com muito cuidado e muito carinho pelo Estado do Pará. Até porque festa como essa do Cid Nazaré é uma das grandes festas nacionais, uma festa maravilhosa que eu acho que precisa ser realizada em situação de absoluta segurança. Pode, portanto, o governo do Pará, pode, portanto, o Estado do Pará contar com a estrita colaboração do governo federal naquilo que nos for solicitado. E agora, no Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Grande FM de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com Eduardo Palomita. Alô, Eduardo, bom dia. Bom dia, bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. Ministro, nós estamos localizados aqui numa faixa de fronteira, faixa entre o Brasil e o Paraguai. Um local muito extenso. Sabendo da importância da proposta do desarmamento, o cidadão comum tem se empenhado para entregar as suas armas. Mas como fazer para que essas armas não cheguem até o nosso país? Nós temos aqui, acabamos de presenciar, de acompanharmos de perto, a Operação H, que não obteve aquele resultado satisfatório que a população esperava, que os jornalistas que cobrem a área policial esperavam também. Então, como fazer? O cidadão está se empenhando e entregando a sua arma. A nossa força de segurança não tem conseguido tirar da mão, da marginalidade, as armas que entram pela fronteira seca. Existe alguma proposta para uma ação constante e permanente na faixa de fronteira para o desarmamento, ministro? Bom dia. Bom dia. Você colocou uma questão que ela é crucial e importante. Eu conheço bem a região, inclusive a sua cidade dourada. Eu já estive várias vezes aí, antes mesmo de ser ministro, onde tive a oportunidade de manter contato com a população, até como professor em alguns cursos que tive a oportunidade de ministrar aí em Dourados. E eu sei que esse é um problema central. A questão do tráfico de armas, do armamento, ele é central. Apenas para se registrar para os nossos ouvintes, Eduardo, os nossos estudos mostram que os municípios de fronteira em todo o país são municípios que apresentam um alto índice de violência, justamente por força do armamento, por força do tráfico, por força das organizações criminosas que atuam nesta região. E é por isso que nós desenvolvemos nosso plano de fronteira. E uma das questões do plano de fronteira, que envolve a Operação Sentinela e a Operação Ágata, que há pouco nós falávamos, é justamente uma relação com as forças policiais. O Estado do Mato Grosso do Sul, ele tem um batalhão de fronteira, uma ação de fronteira forte. Eu mesmo já conversei com o governador várias vezes, na perspectiva de nós aperfeiçoarmos essa forma de atuação. A situação tem melhorado muito, mas ainda falta muito a ser feito. E nessa perspectiva, o que eu posso te dizer é que nós sabemos exatamente os pontos vulneráveis do nosso território. Nós temos aí na região pontos vulneráveis e estamos envolvendo ações de inteligência e ações ostensivas para atacar esse tipo de problema. Eu não consigo resolver esse problema do dia para a noite. E eu nem sei se é possível você ter uma fronteira totalmente impenetrável. Aliás, não existe nenhum mundo país que consiga ter uma fronteira impenetrável. Mesmo países que fizeram muros, obstáculos físicos às fronteiras, não conseguem resolver problemas como Estados Unidos da América, que é um país que tem um forte policialmente das fronteiras e não consegue resolver esse problema ao longo das suas faixas. Então, portanto, o que eu posso te observar é que nós estamos fazendo o melhor possível para que nós possamos melhorar exatamente essa situação que, lamentavelmente, atinge as fronteiras. Como novidade, eu posso te observar o seguinte, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é coordenada pelo ministro Wellington Moreira Franco, está em conjunto com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Defesa, com o Ministério do Meio Ambiente, desenvolvendo um plano para o desenvolvimento econômico e social das cidades de fronteira. Por quê? Porque nós sabemos que, se nós conseguirmos levar mais serviços públicos para cidades de fronteira, se nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida econômica das cidades da fronteira, nós teremos condições de evitar que setores da população sejam cooptados pelo crime organizado e passem a atuar de uma forma a gerar mais violência para si próprias. Nós sabemos que, infelizmente, nós temos nessas situações de fronteira a localização de pessoas excluídas, de situações de pauperização, de empobrecimento, que geram situações muito delicadas. E, portanto, se por um lado nós temos que desenvolver políticas de segurança pública, se nós temos que desenvolver políticas de desarmamento, nós temos também que levar políticas sociais e políticas de desenvolvimento econômico para a nossa região de fronteira, porque também é através de uma melhor qualidade de vida que você consegue atacar a violência e a criminalidade. Isso nos preocupa muito, nós temos desenvolvido ações nesse sentido, acho que ainda estamos longe de atingir o ideal, mas já avançamos muito. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o programa Bom Dia, Ministro tem a coordenação e produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos, no sábado pela manhã e no domingo também à tarde. Agora a participação da rádio Boas Novas 580M da Rede Brasil, de Recife, Pernambuco, com L da Regis. Alô, L da Bom Dia. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, estudos como o mapa da violência mostra que o índice de homicídios diminuíram no período das campanhas. Existe uma média a ser atingida de diminuição desse índice até o final de ano? Veja, o que você disse é absoluta verdade, Elida. Sempre que nós atingimos os nossos picos da campanha de desarmamento, cai o número de homicídios. Isso é uma realidade inexorável. O próprio Instituto Sangari, que desenvolveu esse estudo do mapa da violência, bem mostra essas suas conclusões. Então, portanto, nós não temos a menor dúvida de que, quando a campanha de desarmamento pega, cai de forma bastante acentuada o nível de criminalidade. Se você me perguntar, como eu disse há pouco, qual a meta, o que eu gostaria de ter, eu gostaria de chegar a um sucesso absoluto nessa campanha de desarmamento, com uma redução brutal de armas em circulação, com a entrega voluntária dessas armas pela população e o Ministério da Justiça deslocando verbos orçamentárias que tem para atividades, para esse tipo de finalidade. Porque, veja, quando a pessoa entrega voluntariamente a arma, nós temos a condição de atingir um universo de arrecadação de armas muito superior do que pode atingir a ação comum da polícia. Veja só, nós tivemos, nesses meses, nesses poucos meses, nesse ano de campanha do desarmamento, 25 mil armas arrecadadas. E se você imagina o nível de operações policiais que nós teríamos que ter para arrecadar 25 mil armas, o custo para o Estado que nós teríamos para arrecadar essas 25 mil armas, seria quase que impossível que, nesse curto espaço de tempo, com as forças federais, nós pudéssemos fazer isso. E nós conseguimos fazer isso com a colaboração da população, com a discussão do problema do armamento, com a discussão colocada para a população de que ter armas não auxilia nada na defesa de quem quer que seja. Então, a nossa meta é arrecadar o maior número de armas possível. Nós estamos nos esforçando para isso. Lançamos a segunda etapa da campanha do desarmamento com um novo visual, com uma nova mensagem, com novos filmes publicitários. E eu espero que esse apelo cresça e cresça muito. Temos tido uma grande colaboração das redes de televisão, de quase todas as redes de televisão, que têm divulgado muitas vezes gratuitamente as nossas mensagens. E, portanto, o envolvimento da população é muito importante. O envolvimento da sociedade civil tem sido muito importante. E aqui o Ministério da Justiça faz um agradecimento público à rede desarma, que envolve muitas entidades da sociedade civil e que tem ajudado bastante as nossas ações, como o Vivo Rio, como o Sol da Paz. Nós temos muita ajuda da sociedade civil e é muito importante que nessa arrancada final, nesses últimos meses do ano, nós possamos chegar a um elevado nível de arrecadação de armas para o sucesso da campanha do desarmamento e para a queda do nível de homicídio. E agora, no Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Difusora de Bagé, no Rio Grande do Sul, com o João Vicente. Alô, João Vicente, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Sr. Ministro. Aqui estamos na zona de fronteira do Brasil com o Uruguai. Claro que já foi falado por duas oportunidades a Operação Águeta. Então, para não ser repetitivo, vamos perguntar um outro assunto, que é justamente o seguinte, neste contexto do desarmamento. Sr. Ministro, qual é a diferença daquele referendo das armas, que o resultado não foi o vencedor, em relação agora a esta nova campanha do Ministério da Justiça? Eu faço uma espécie de pergunta de advogado do diabo, que é mais ou menos o seguinte. Não é um pouco ir contra o que a população já decidiu, porque o não foi o vencedor daquele referendo, Sr. Ministro? Olha, não diria que a tua pergunta é de advogado do diabo, mas de advogado de Deus, porque me ajuda a esclarecer uma confusão que muitas vezes as pessoas fazem. O que foi votado naquele momento para a população brasileira? Se a população brasileira poderia adquirir armas ou não. E o direito de aquisição de armas, dentro dos limites da legislação em vigor, ficou sacramentado. Uma coisa é você proibir as pessoas de adquirirem armas. Outra coisa é a campanha de incentivo a que as pessoas voluntariamente entreguem as armas que estão disponíveis. Ou seja, a pessoa pode optar, desde que atenda aos requisitos legais, ela pode adquirir armas. Isto é o que resultou daquela situação de consulta popular realizada naquele período. Agora, o governo, diante das estatísticas que tem, diante dos estudos que tem, também tem a possibilidade de debater com a população que ela não deve adquirir armas e que ela não deve ter armas. Agora, isso é uma opção da pessoa. No fundo, é a mesma coisa a diferença entre proibir que as pessoas fumem e orientar, esclarecendo os males que o fumo traz para a saúde pública. Esta é a mesma diferença. Nós não temos a proibição que as pessoas possam comprar cigarros, mas temos toda uma orientação de saúde pública em que aquele que compra o cigarro deve ficar advertido dos malefícios que o fumar traz para a saúde. Pois bem, é a mesma coisa em relação a armas. Se decidiu que as pessoas podem comprar armas dentro dos requisitos legais. Agora, o governo, através das suas ações, orienta. Ter armas faz mal para a saúde, faz mal para a vida. Ter armas coloca em risco a sua vida e a vida da sua família. É, mais ou menos, uma situação idêntica ao que acontece em vários campos em que o Estado não proíbe uma conduta, mas orienta e debate a perspectiva de que essa conduta não deva ser seguida. E temos ainda uma última participação no Bom Dia, Ministro, de hoje da Rádio Difusora Acreana, de Rio Branco, no Acre, com Jorge Brown. Alô, Jorge, bom dia. Bom dia, senhor e bom dia, ministro. E é uma informação para vocês desse vídeo. Olha, todo o estado que a campanha tem que ser colocada pelo Ministério, lá, tem que ser visitado e ir acedindo a população adulta. Eu tenho que saber se o Ministério pretende realizar alguma campanha direcionada para a ciência, para que ela também tem que estar assistindo as instituições que a gente faz a entregar as armas. Hoje, em nossos olhos, a gente tem que ser utilizado com a informação que a gente leva à violência. A violência na televisão, violência na internet, no nível de jogos telefónicos, no caso de GTA, e para você conseguir, você tem que atacar um banco, tem que atacar pessoas e se livraram até o avião. O Ministério poderia especializar mais de perto essa ação desses outros vídeos, como no caso a internet, a própria televisão e os jogos telefónicos divulgados no país? Jorge, nós tínhamos problema um pouquinho na recepção da tua pergunta e eu acho que eu entendi. Agora, se eu responder diferente do que você me falou, te peço desculpas, mas o áudio se atrapalhou um pouquinho agora, nesse momento. O que eu posso dizer é o seguinte, nós temos uma situação hoje da cultura da violência que é muito difundida. ou seja, programas de televisão, videogames, revistas, dizem ou passam a ideia subliminar de que o herói é aquele que mata, o herói é aquele que aniquila, o herói é aquele que subjuga pela força um ou outro. E isso é a descaracterização do sentido humano na sua essência, ou seja, se dá mais valor à força física, à força bruta e à violência do que ao peso da palavra, ao peso do argumento, ao peso da reflexão. É nessa perspectiva que a cultura da paz, como nós costumamos chamar, que é a cultura que aponta os malefícios da violência, ela é uma ação que nós temos que desenvolver permanentemente. O Ministério da Justiça desenvolve atuações no campo da cultura da paz, nós temos a questão da política de desarmamento como uma delas e temos sempre trabalhado nessa perspectiva, ou seja, combater a violência não é só um combate repressivo daquele que age fora violenta, é na verdade também um combate que deve ser feito a uma cultura que incentiva esse tipo de práticas. Ministro José Eduardo Cardoso, muito obrigado por sua presença aqui no programa de hoje, o Bom Dia Ministro. Eu que agradeço, um bom dia a todos vocês. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do Bom Dia Ministro, recebendo o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí